Legal, hein? Cara, eu fico sem palavras, velho, pra falar desse cara aí, entendeu? E dessa galera que dá suporte lá, cara. O esforço, assim, gente, é só vocês se colocarem no papel dele, entendeu? Você sair do teu país e pra um país estranho, já começa por aí, na roubada. A segunda coisa é só você comparar o que se ganha em real aqui e o que se gasta em dólar lá. Multiplica por 5,5, 6, né, às vezes. O esforço que esses caras fazem pra andar, cara, a força de vontade deles, né, o aumento tão significativo de qualidade como o piloto do Danilo, que a gente nota visível, né, quando ele voltou a andar, o superbike aqui, as últimas etapas. Nossa, é. Cara, o Danilão, você merece o mundo, velho, entende, cara? A gente torce de uma forma absurda pelo teu título aí. Eu acredito muito que isso vai acontecer, entende? Se tivesse, eu falei uma brincadeira aqui no programa passado, mas eu faço um all-in no Danilo, cara, entendeu? Com título de estoque. E depois, cara, eu torço muito pra que aconteça, nos Estados Unidos é muito mais comum de acontecer quando você cai nas graças do povo, cara, né, que apareça a empresa que realmente tenha um suporte condizente com a qualidade e com a dedicação que esses caras têm lá. Isso. Então, Danilão, eu torço muito, cara, eu vira e mexe, a gente conversa aqui, a gente pensa de que forma a gente pode ajudar, cara, além de divulgação, entende? A gente passa por um ano, por dois anos, né? Quase dois anos aí num período que é incerto, então, pra que a gente dê passo maior que a perna, pra que a gente faça um esforço que a gente não consiga honrar depois, a gente não... é melhor segurar um pouco, né, e fazer em momento oportuno. Mas, cara, pode ter certeza, velho, o que você precisar de mim, cara, o que você precisar de apoio, de suporte, a hora que liberar a entrada, eu vou estar em um monte de corrida aí, cara, pode contar comigo, com o Pabllo, com o Mamute aqui, cara. Com certeza. Entende? Que a gente vai estar sempre junto de vocês. E antes que a galera fale, tá, os novos macacões do Danilo já estão em produção, a 2MT já está produzindo, né, os macacões aí novos dele, e muito em breve ele vai estrear aí nas pistas dos Estados Unidos também, com layout novo, com upgrades aí que a 2MT sempre vem fazendo. E, cara, quero agradecer demais o Diego Rufino, é o Instagram dele, tá na tela, que é o cara que tá produzindo todo esse material pro Danilo lá. O Diego é um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos e tá viajando junto lá, tá indo passar os perrengues junto com a galera, tá produzindo esse material fantástico que vocês estão vendo aí. Ele viajou ontem, deu um gás pra produzir, pra editar o vídeo e mandar. Então, rapaziada, dê uma força não só pro Lewis, cara, mas pra todo mundo que tá envolvido lá, pro Diego, pro Magrão, pro Pita, pra todo mundo, se vocês se esbarrarem com as redes sociais desses caras, um obrigado já vai fazer toda a diferença, né? Sem dúvida. A gente torce muito pelo esporte e tem certeza que o obrigado já faz uma diferença absurda, assim. Fudida. É. Eu não tenho muito o que acrescentar no comentário de vocês dois, perfeito, é exatamente isso que vocês dois falaram. Então, o Danilo é um guerreiro, eu tenho falado constantemente com ele, até falei hoje de manhã com ele, parabenizei ele, porque a gente sabe da dificuldade, e se vocês observarem a grade de pilotos, vocês já verem e podem observar enquanto o Danilo já tá se destacando. Eu vou falar só um aqui, Max Gerardo, que pra mim é um dos melhores pilotos da... Já foi meu companheiro de equipe. Já foi meu companheiro de equipe, pra mim é um dos melhores pilotos da América Latina, um cara espetacular, anda demais, e o Danilo tá embolsando o Max direto. E o Max, num primeiro momento, tem mais estrutura que o Danilo. Tá na equipe... Tá na Tango Racing, que é uma equipe argentina com suporte americano, então tem um staff muito mais embasado que o Lewis, inclusive com o Zequinha, que também é um dos melhores preparadores, também já trabalhei com o Zequinha, da América Latina, um cara sensacional. Então, Danilão, você é um guerreiro, com pita, com magrão, com toda essa galera aí, o Rafa... A gente vai corretar injustiça, porque ele acha um brasileiro, que tá dando ajuda, entendeu? Então isso aí é legal. Cara, eu vou repetir no programa que eu falei hoje de manhã pra você, cara. Bola pra frente, vira a página, vamos pra próxima. Você faz o teu melhor e a gente sabe, você tá tirando aí leite de pedra, você é um pilotaço, e eu tenho certeza que logo, logo, esse pódio aí vai pintar. O Diagão Rufino tá nos assistindo aí, cara. Obrigado, Diago. Valeu, Diago. O Magrão tá ali, ó. O Magrão tá aí também. Acho que o time tá aí nos acompanhando, cara. O Magrão, que legal isso, cara. Obrigado, galera. Obrigado pelo suporte que vocês dão. um brasileiro aí. Vamos aproveitar que o Diego tá nos assistindo e o Paulo perguntou assim, ó, Diago, isso pra você passar pro Danilo, que o Danilo assiste o programa sempre no outro dia. Eu sei. Mas aí tu passa pro Danilo, que o Paulo Henrique Neves falou que é uma sugestão muito legal aqui que eu achei, ó. Bora fazer as camisetas da equipe do Danilo pra galera comprar e ajudar ele lá. Já tem? Já tem. Agora você passa aí o acesso pra galera como adquirir a camiseta. Ah, a galera é de volta. Isso, aí, ó. Passei uma multiasco ordenada. Direto com a equipe Tech Fuel Racing aqui do Brasil. É só procurar eles no Instagram. Depois eu vou botar o Instagram na tela aqui. E tem lá a camiseta pra ajudar o Danilo lá também. Tá, eu vou falar com os caras que tem umas fábricas aí de camiseta, cara. Uma marca aí. É, até sugeri aqui aproveitar ao vivo pra botar ele em maus lençóis. Bora. Por que que a gente não coloca a 2MT Racing nas camisetas de pilotos patrocinados que poderia ter uma parte revertida pra... Bora. Vamos lançar esse projeto aí. Hein? Vamos lançar esse projeto aí. O 2MT Racing. Qualidade. Qualidade absurda. Quem já comprou camiseta 2MT sabe. Isso aí é. Entendeu? Quem comprou sabe. Vou alinhar isso aí depois com o pessoal da 2MT. Criar uma parte de 2MT Racing de pilotos patrocinados. É isso aí. Né? Com uma camiseta de tipo padrão PCM. É isso aí. Elevar o nível do esporte nacional. Exatamente. É isso aí. Acho que tem muito sentido isso que vocês estão falando. Boa ideia. E, cara, Moto América é aquilo que eu falei. Baixem o aplicativo, acompanhem lá. Tem as informações de quando vão ser as corridas. Vocês vão ver o histórico de cada piloto. Legal. Ô, Mamute, hoje eu tô com a desinteligência mais aguçada. Posso só dar uma cutucadinha? Vai. Manda. Superbike Brasil, olha o app do Moto América. É, boa. Só isso que eu quero falar. Olha o app do Moto América. Boa. Boa. Intuitivo, fácil acesso, as corridas todas não. Ó, o Leonardo Zê, 5,49 euros. Salve aqui da Alemanha. O Danilo falou tudo. Os gringos piram na garra do brasileiro. Bora fortalecer esse time. Obrigado, Leonardo. Tamo junto, meu parceiro. Tchau. 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 Tchau.